É isso aí amigos de Santa Catarina, aqui na rua Josué de Bernardes, número 68, na Lemalto Veículos. É isso aí ó, o primeiro carro de hoje aqui ó, uma Meriva Max 2008, um cliente especial tá aqui, o seu Amorim tá vendo ela, se você não correr ele vai comprar, tá? Então tá aqui, 1.8, carro completo, né? É uma versão Max, com roda, ar, direção, vidro, trava, tudo, carro completo pra você, que quer um carro confortável pra família, tá aí, Meriva Max 2008. Do lado temos aqui também agora um novo Uno, é um Vivace 1.0, com ar, direção, vidro e trava. Vamos aqui, agora vamos pra Ford, aí já é um carro sedã, top de linha, motor V6, 3.0, tração integral gente, sabe aquele que tem tração das quatro rosas pro dia de chuva, pra ter um pouco mais de segurança e estabilidade? Daqui o carro, Fusion 2010, V6, tração integral. Gol 2012 1.0, eu devo ter mais ou menos umas 10 unidades, tá gente? Eu tenho 11, tenho 12, tenho 15, tenho G5, tenho G6, tem bastante coisa na linha da Volkswagen. No Gol, tenho duas portas completas, quatro portas completas, 1.0 e tenho 1.6 também. Eu tenho por volta de 5 Saveiros, eu tenho Fiorino, eu tenho Kombi, tenho Fiat Strada, então é bem completo. Eu tenho aqui ó, 13, 1.6 com direção, tenho 12 básica, tenho G6, top de linha, completa com tudo, ar, direção, vidro e trava. Então a nossa linha comercial é bem legal, tá bem surtido, tem várias unidades. Tem até uma ali do lado ali, que é uma Fiorino 13. Uno, a Atractive 1.4, completo. Tá bom? Branco, cor da moda, só que com motorzinho um pouquinho melhor. Motorzinho 1.4, o Evo, né? Esse motor novo da Fiat, fantástico, motor nacional. Do lado dele aqui, temos um outro, completo também, porém com duas portas e 1.0. 100% financiado. É isso aí, você vai vir aqui, vai comprar um carro 2011, duas portas com direção hidráulica, não vai dar nada de entrada. Isso mesmo, nada, zero de entrada e vai sair com uma prestaçãozinha aí de uns 720 reais. Isso mesmo. Essa aqui é uma 116, tá? Olha só, 2013, baixa quilometragem, carro fantástico, sem nenhum detalhe e nada. Aí, ó, na ostentação, é uma BMW 116. Tem Kombi 2012, 2013, né? Agora, olha só essa nave aqui também, ó. Eu tenho duas unidades. Essa unidade aqui, ela é a gasolina. É uma 2010, seis cilindros, carro fantástico, uma Triton. Eu tenho a diesel automática também, tá? Eu tenho aqui um Asta Sedan Advantage com airbag, com ABS, com som original. Top, carro novo, novo 2011. Custo-benefício maravilhoso. A Lemalto Veículos te espera nesse final de semana. O nosso telefone é 3241-6672 ou no 8444-5610. Lemalto Veículos, a loja do 100% financiado.